Você que trabalhou antes de 1988, preste atenção no documento que vai aparecer na tela do seu dispositivo. Vejam, eu estou sempre gravando vídeos aqui após a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a revisão do PASEP. E aqui eu mostro para vocês um documento que apresenta a apuração de valores do PASEP. Já vamos discutir mais esse documento, é apenas para que vocês percebam a importância dessas informações. Se você não está familiarizado com o tema revisão do PASEP, nós estamos produzindo uma série de vídeos aqui no canal por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em que assegurou esse direito para todos os servidores que trabalharam antes de 1988. Seja servidor público federal, servidor público estadual e servidores públicos municipais. Estimam-se que são mais de 5 milhões de cotistas, 5 milhões de brasileiros e brasileiras que podem ter direito à revisão do PASEP. Isto tudo está lá na decisão do Superior Tribunal de Justiça, tema 1150 do STJ, que diz basicamente o seguinte. O Banco do Brasil é o responsável por eventual falha na prestação do serviço, é responsável por saques indevidos e desfalques, bem como é responsável pela não aplicação dos corretos rendimentos na conta do PASEP. E o Superior Tribunal de Justiça disse que o banco deve ressarcir esses servidores por danos causados em razão desses desfalques nas contas vinculadas ao PASEP. E, para tanto, o prazo para que a pessoa ajuize uma ação contra o Banco do Brasil é de 10 anos. E esse prazo só começa a contar a partir do momento em que o trabalhador efetivamente toma conhecimento, comprovadamente toma ciência, dos desfalques realizados na conta individual do PASEP. Vamos traduzir tudo isso de forma mais simples para que você compreenda ainda melhor. Veja, o Banco do Brasil é o único administrador das contas do PASEP. E, por lei, o Banco do Brasil é remunerado para administrar as contas do PASEP, que são de titularidade dos servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais. Ocorre que o Banco do Brasil não está nem aí para os trabalhadores. Somente embossou a bolada que era a sua remuneração e deixou a Deus dará toda a administração das contas do PASEP. E, com isso, muitas pessoas, na hora de ir sacar os valores lá, referente às cotas do PASEP, perceberam que o valor era irrisório. E, com isso, começaram a buscar a justiça a fim de reaver, de serem ressarcidas por esses valores. Teve, sim, uma discussão inicial na justiça muito grande porque alguns tribunais entendiam que a responsabilidade era da União e outros magistrados entendiam que essa responsabilidade era do Banco do Brasil. O caso subiu para o STJ, que é a corte que unifica, que uniformiza esse entendimento. E, lá, ficou decidido, por meio do tema repetitivo 11,50 do STJ, que, sim, é o Banco do Brasil responsável pelo ressarcimento, pela devolução desses valores para os trabalhadores. E, ponto, isso no prazo de 10 anos. Você tem 10 anos para solicitar esse dinheiro. E, agora, sim, eu quero te apresentar aquele documento que eu mostrei na tela do seu dispositivo no início da nossa apresentação. Permita que eu me vire aqui para a tela do meu computador a fim de explicar melhor para vocês. Vejam o que diz aí, ó. Apuração de valores do PASEP. Isso aqui, gente, é um extrato dos valores existentes em uma conta do PASEP de uma pessoa que entrou efetivamente com a ação. E apenas uma folha referente ao exercício de exercícios, perdão, de 1988 a 2019, que é aqui onde ela tinha os valores. E aqui vocês podem verificar o montante que essa pessoa tem. Saldo atual, evidentemente, que durante esse período essa pessoa foi efetuando saque dos valores existentes em sua conta do PASEP. Mas eu quero mostrar para vocês como funciona o extrato. Isso aqui é um documento real. Está em um processo judicial. Somente para vocês virem. Eu não posso mostrar muitas informações aí, ó. Mas está vendo? Está acima. É um processo judicial, o número do documento. Tudo bonitinho para vocês. Vejam. Aqui nós temos o saldo anterior. Olha os valores. Começa aqui, ó. Em agosto de 1988 e vai até 2018. Fevereiro de 2018. Perceba que aqui nós temos o índice de correção monetária. Aqui nós vamos ter o valor atualizado, atualização monetária. Juros de 3%, conforme a lei complementar número 8, que é a lei que trata do programa de formação do patrimônio do servidor público PASEP. A distribuição reserva, valores, cotas e rendimentos, rendimentos pagos para essa pessoa. E aqui nós vamos ter os saques efetuados. Quero mostrar apenas essa folha para que você compreenda. E aqui nós vamos ter o saldo atual, na última coluna da direita. Vamos direto lá para baixo. O valor total aqui que essa pessoa tem para receber. Nem é um valor muito alto. Somente para vocês perceberem que, de fato, existe essa possibilidade. Veja. No caso aqui, um pouco mais de 7 mil reais. Mas só isso já compensa entrar com uma ação de ressarcimento. Além de, em comprovando que houve saques indevidos, você pode pedir a indenização por danos morais, danos materiais e a devolução dos valores atualizados. Então, peça sim o seu extrato, peça uma microfilmagem dos seus extratos do PASEP lá no Banco do Brasil. E, por analogia, pode sim utilizar essa decisão se aconteceu mesmo na Caixa Econômica Federal. Então, eu sofri saques indevidos, sofri desfalques, sofri má prestação do serviço referente ao PIS. Não teve decisão do PIS, mas eu posso pedir também, pode, por analogia a essa decisão que condena o Banco do Brasil. Perceberam a importância? Olha aqui, somente para mostrar para vocês. Eu estou na página 64 de um documento que tem mais de 580 páginas. Um processo gigante que eu estou analisando para vocês. Agora, me diga aí nos comentários se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E, por favor, eu te vejo na minha próxima apresentação.